Olha só, o Nelson Rubens prometeu, chegou a hora da gente cumprir. Afinal, como foi o encontro de Key Alves e Gustavo, seu ex-namorado no BBB, hein? Será que teve climão sertanejo? A gente vai descobrir agora. Depois de anunciarem separação fora do BBB, Key Alves e Gustavo se reencontram e o TV Fama flagra tudo. O ex-casal marcou presença no show de Israel e Rodolfo. E antes de ir cada um para um lado, olha só o climão que quase rolou. Gustavo chegou primeiro e logo bateu um papo com a gente. Você tá muito celebrity, cara. Você tá muito celebrity agora. Você acha? Eu acho. Tá sendo legal? Tá sendo uma experiência bacana pra ti? Tá sendo maravilhoso. Aparecendo várias oportunidades pra trabalhar. Então tá suprindo as expectativas. E o coraçãozinho, tá bom? Tá bom demais da conta, uai. Andrea Coraza compartilhou com Gustavo uma informação importante. Se eu disser que ela tá chegando. Não dá nada. Não tem problema nenhum. Tô de boa, nenhum, nenhum. Tô suave, tô tranquilo. Mas todo mundo tá falando. Vocês têm vários fã-clubs. Você já explicou que foi uma decisão sua. Ela deu o coraçãozinho dela, chorou. Enfim. Mas a gente tava na torcida. Eu achei que fosse rolar mesmo aqui fora. Não, mas... É muito diferente. A gente tem uma vida muito diferente aqui fora. Então pra mim não combina. E foi melhor assim pra gente não se machucar depois lá pra frente, entendeu? Mas você tá... Então a vida é que segue. Mas você tá livre? Eu tô livraço. Tá livre na pista? Kei Alves chegou logo em seguida. E aí, Kei? Como é que tá essa vida agora? Tá uma loucura. O que que tem aqui pra frente pra você fazer? Já que você está aí, eu tô... Tá colhendo um monte de frutos, tá fazendo... Tá indo em show, tá aproveitando. Como é que tá? Eu comecei a trabalhar agora, né? Com a internet, tudo. Mas eu tô bem focada no meu trampo. E é isso. Vamos aproveitar tudo que vem. Se eu te der a notícia que ele tá aqui agora, como fica? Gustavo tá aqui. Como é que fica esse encontro? Não, tudo bem. Tô bem? Tudo bem. Mas você tá bem? Tudo bem. Tá recuperada. Ótimo. Opa! Editor, só um minutinho. Volta um pouquinho, por gentileza. Não, o Gustavo tá aqui. Como é que fica esse encontro? Olha ele aí. Gustavo e seu chapéu. Exatamente no momento em que Kei Alves passa falando justamente dele. Olha o climão, Brasil. Tudo bem, tudo bem. Tá recuperada. Ótimo. A gente tá na tua torcida. Obrigada. Gustavo passou a noite em um camarote, onde foi tietado e tirou várias selfies com fãs. Olha aí as imagens feitas por nossa equipe, que estava de olho nos dois. Pois é, a gente também flagrou Kei em outro lugar, curtindo bem pertinho do palco e bem longinho do ex. Pelo jeito, vida que segue mesmo. E a fila anda, não é mesmo?